Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Achei, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Iceberg de Bach. Um dos mitos também da Twitch me sugeriu esse vídeo, então bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E, cara, a gente tá vendo bastante iceberg, inclusive eu também já fiz um iceberg aqui no canal de perguntas e respostas, tá? Caso você não tenha visto, tá aí no canal, procura, deixa de ser preguiçoso, caralho. Então bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema pra gente saber essa parada aí do Bach, tá? Vamos ver o que ele estará falando aqui nesse vídeo. Esse daqui, esse vídeo aqui é lá do canal do Aizen, tá bom? Então bora dar uma acompanhada, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Sharks tá aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação ao cinema, o próprio que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA Esse vídeo aqui é o iceberg do Bach, do Bach não é? De Bach. Em alguns momentos da minha vida eu me arrependo de ter criado um canal focado em animes e mangás, porque o meu sonho mesmo era fazer um iceberg do Mario Schwarzman. E eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Mas enfim. Nem sequer. Como não tem absolutamente nada a ver com o meu canal, eu não posso. Então, esse aqui é um apelo pro carinha que fez o iceberg do Plusão. Se você estiver vendo esse vídeo, cara, por favor, faça. Faça o iceberg do Mario Schwarzman. O mundo precisa disso, o Brasil precisa disso e eu preciso disso. Mas enfim. Inclusive, quando esse vídeo estiver em Naua, eu vou estar fazendo uma live na Twitch, provavelmente de God of War e talvez de mais alguma coisinha. Mas, enfim, vamos começar o vídeo, os links estão todos aí na descrição. Baki Hentai Canon Vamos começar bem leve. Sim, isso existe. Não, não foi feito por fã. Existe um mangá especial de mais de 160 páginas de um hentai com uma longa cena de sexo entre Baki e Koshu. Oxê! Bem explícito mesmo. O engraçado é que foi escrita e ilustrada pelo autor da série, Keisuke Tagaki. Sim, é um hentai-kan. Mano! O OVA sem o Jiro. Em 1994 foi lançado um OVA de 45 minutos contando a disputa de Baki contra o montador Koshoshinugi. O curioso é que mesmo sendo lançado em 1994, 3 anos após o início do mangá, não existe nenhuma menção a Yujiro aqui, em lugar absolutamente nenhum. Nada de mais, é só um detalhezinho interessante e eu também não sei por que não fazem referência a ele. Ok. Dopo rivalizou com Yujiro. Essa aqui vai ficar no topo porque eu acredito que todo mundo que já viu o primeiro anime sabe dessa informação, mas... Não, não é. Na última luta do Dopo em seu auge, entre aspas, ele de fato conseguiu rivalizar com Yujiro na forma base. Curiosamente, o ogro começa a apelar para a marquinha do demônio nas costas dele e blá blá blá. Depois que ele está apanhando e quando ele se vira para a plateia ele vê o Baki, ele ativa tudo que tem, apelão e tira o olho do Orochi. A partir desse ponto, o Dopo Orochi não está mais em seu auge, por isso ele é muito mais fraco que Yujiro no resto da série. Algumas pessoas também falam que, na verdade, o autor não queria que Yujiro fosse o monstro que ele é hoje. Então não é que Dopo estava muito forte, era que Yujiro estava muito mais fraco. Mas, aparentemente, não existe nenhuma evidência que apoie essa ideia. Katsumi herda as artes marciais chinesas. Isso acontece bem na frente da história, quando o Katsumi é treinado pelo Kaku Kyo, aquele que enfrentou Yujiro no torneio Haitai. Ele ensina absolutamente tudo que ele sabe sobre artes marciais. Fazendo com que o filhado ativo de Orochi se tornasse uma mistura quase perfeita entre as artes marciais chinesas, com seu Kenpo, e as japonesas, com seu Karate. Foi com esse treinamento que ele conseguiu fazer Peacons ficar de joelho pela primeira vez na história. Peacons, né? Que fala. Eu vou chamar assim o resto do vídeo, tá? Foda-se. Garolden. Garolden é uma série de light novels criada por Baku Yumemakura, que conta com mais de 36 anos de lançamento. Ô caraca! Em 1996, 5 anos após começar Baku, Itagaki é convidado para ilustrar a versão mangá da história que ele aceita. Por isso a arte se assemelha tanto à dele. Infelizmente, o Itagaki decidiu focar exclusivamente em Baku e largou Garolden, mas não antes de fazer a fusão entre esses dois mundos lançando Baku e Gaiden. Essa aqui é uma história que liga Baku a Garolden. É um conto que conta, conto que conta é foda, né? Mas enfim, é um conto que narra a história do Katsuragi, o irmão de Katsumi. A ligação entre mundos é feita pelo personagem Yumei Kuga, um personagem bem comum na história de Garolden e bem importante lá. Baku e Beastars. Existiu um boato que circula desde a primeira edição de Beastars, de que Keisuke Itagaki, criador de Baku, era pai de Paru Itagaki, criadora de Beastars. O boato cresceu ainda mais com um tweet agora excluído do amigo íntimo de Keisuke, Ryuichiro Matsubara, e a relutância de Paru Itagaki em abordá-lo. Supostamente, ela havia pedido a jornalistas que não fizessem perguntas sobre esse assunto. Ok. O Paru é bem reservado e usa inclusive a máscara de galinha pra não revelar seu rosto. Mas, na 42ª edição da Weekly Shonen Champion, foi revelado que ambos eram realmente pai e filha. Eles, inclusive, são publicados na mesma revista. Pescoço do Pico. Essa aqui é só uma curiosidade besta, tá? Esse aqui é o pescoço de um ser humano normal. Sim, essa daí eu cheguei a ver. Cara, olha isso. Outro lado da porta. No capítulo 52 de Baku, The Grappler, Yujiro está descansando em seu quarto quando ouve um barulho vindo da porta. Ele tenta abri-la, mas a outra pessoa está empurrando a maçaneta pro lado contrário com mais força que ele. Depois, a pessoa destrói a porta de aço com extrema facilidade. Nunca é confirmado no mangá quem estava do outro lado da porta. Imagina que pelo contexto seja Correira, o próximo oponente de Baku. Mas também pode ter sido Orochi, que pouquíssimos capítulos depois travam a luta contra o próprio Yujiro em um torneio. Algumas pessoas vão ainda mais além nessas teorias e dizem que o cara do outro lado da porta, na verdade, era o Sukune. Ou outras são mais idiotas ainda e falam que, na verdade, o Yujiro estava só girando a maçaneta pro lado errado. Por isso ele não conseguia abrir a porta. Mas as pessoas geralmente não costumam explicar como é que a porta foi destruída do nada. Alguma força sobrenatural agindo ela? Não sei. Katsune Stand. Essa aqui é um puto spoiler, tá? Mas enfim, então esteja avisado. Quando o Hetsu enfrenta o Musashi, ele é fatiado em algum lugar. Então a piada, entre aspas, dessa parte é sobre quando o Katsune está lutando e o espírito de Hetsu aparece atrás dele. No mesmo estilo de Stand. Ah, e na sociedade dizia isso aí. Na verdade não é no mesmo estilo, né? É tipo um Stand, mas enfim. Aham. Evolução de arte. Obrigado. Essa parte aqui se refere à evolução dos traços do Itagaki a cada parte do mangá. Desde Bak Greco, de 1991, até Bak Do, que começou em 2018. Não, o engraçado é que esses aqui, esses primeiros aqui, sei lá, meio que o traço me lembra um pouquinho do Yusuke, do Yu Yu Hakusho, tá ligado? Eu cheguei a ver um vídeo também no YouTube uma vez, acho que foi até uma parte mesmo do anime, eu não sei se era um episódio, se era algum filme, sei lá, que o Bak ele tá lutando contra quem? Cara, eu não lembro contra quem é, não sei se é com aquele cabeludo que apareceu aí agora, eu não lembro agora quem é o oponente, que ele toma até uma Coca-Cola sem gás, né? Ele tira o gás e bebe pra, segundo ele, dar mais energia, sei lá. E ele tá até com a voz do Yusuke, o cara que dubla o Yusuke, eu esqueci o nome dele agora, sei lá. Mano, é assim, até que eu achei que ficaria maneiro se tivesse deixado o cara que dublou o Bak nesses primeiros animes aí, no caso, né, nesse de agora, ia ficar na moral também. Não que o cara que dubla o Bak agora também seja ruim, pelo contrário, eu gosto pra caraca da dublagem dele, mas ele ia ficar muito da hora também se fosse com a mesma do cara que dublou o Oramesha, assim, bem da hora. Dá pra notar que o estilo ficou menos arredondado, menos crenção e os cabelos também ficaram cada vez mais bonitos e detalhados. É verdade. Baki Dangerous Zone Baki Dangerous Zone é um tributo de 18 páginas da série Baki. A história foi criada por Sako Toshio como parte do 25º aniversário da série, e foi lançada em 21 de setembro de 2016, na edição 43 do Weekly Shonen Champion. O One Shot ainda não foi republicado ou compilado em forma de volume, tá? E é nesse One Shot que temos a luta entre Jack Hama e Katsume Orochi. Ela nunca aconteceu numa gal oficial, tá? Apenas aqui. Balas Matam Yujiro? Será? Existem discussões na comunidade de Baki sobre se Yujiro sobreviveria a um tiro de .50. Bom, as pessoas supõem, supõem bastante, que balas no corpo dele não resultariam em nada, já que ele endurece seus músculos. Mas a discussão é mais baseada nesse tipo de bala, .50, em um local bem específico, na cabeça. No hangar, o Hanayama já tomou um tiro de sniper na cabeça e quase morreu. Então as pessoas ficam imaginando o que aconteceria se fosse o Yujiro ali. Yujiro ameaçou isso por Hillary Clinton. Sim, isso aconteceu. Lá no capítulo 153 de Baki, situações onde o Yujiro é claramente agressivo ou criminoso com algum presidente dos Estados Unidos ou alguma pessoa influente de lá, são bem comuns no mangá de Baki. Se eu não me engano, ele já até bateu no Trump, mas enfim. No capítulo 143, quando o Hillary e eles estão conversando, ele é uma ameaça de estupro, que ele diz claramente que será repetidas vezes. E ela ainda vê o ogro de pau duraço. Oxê! O Hanayama tem sangue e rama. Isso aqui é uma teoria bem fraca no geral. Ela fala que o Hanayama tem sangue e rama devido à evolução dele ao longo da série e como ele passou de uma criancinha normal para esse monstro do caralho. Além do passado trágico envolvendo a mãe dele, que morreu de câncer terminal. E ter um passado trágico, aparentemente, para essas pessoas é um sinal de que você é parte da família rama. Mas, sinceramente, essa teoria é muito horrível para fazer qualquer tipo de sentido. Eu prefiro ignorar ela. O ogro egípcio. Isso aqui se refere a partes posteriores, onde no Egito é encontrada a seguinte pintura na parede. Algumas pessoas afirmam que isso seria os egípcios prevendo a luta entre Bach e Ujiro, já que no contexto, ele mostra pessoas de todos os cantos indo prestigiar a batalha. Já outros acham que isso indicaria que essa pintura é de algo presenciado pelos egípcios. O que indicaria que existia alguém como Ujiro já naquela época. E que também se parece com outra teoria bem popular da série. A de que Pico é, na verdade, um descendente da família rama. Eu sei que é uma teoria extremamente popular desde o momento em que o personagem apareceu pela primeira vez na série. Não tem muitas evidências, além de que ele constantemente é tratado pelos outros personagens como um ser que não é desse mundo. E o fato dele ser extremamente poderoso. Acho que não tem nada a ver. Talvez a linhagem existisse durante o período em que o Pico viveu. Mas é meio difícil imaginar que ele próprio faz parte dela. Os amas são descendentes dos demônios. Uma teoria muito popular entre os rãs de Bach é que a família rama é descendente direto dos demônios. As pessoas usam como argumento o fato de que a estrutura óssea desses personagens é completamente diferente da estrutura óssea de um ser humano comum. Por exemplo, nessa imagem é possível ver que o cérebro do Bach tem literalmente o formato de um demônio. Do mesmo jeito que as costas do Yujiro. Assim como a estrutura óssea de Yujiro é diferente da de um humano comum. Já que os ossos dele também se parecem com um demônio. Algumas pessoas teorizam que eles são uma outra espécie parecida com humanos. Outros teorizam que na verdade eles são descendentes do próprio diabo. Por isso todas essas similaridades. Já eu acredito que o que torna um rama diferente dos outros é seu espírito e não seu corpo de fato. Por isso eu acho que essa teoria não tem muito a ver. Aiki é mágica ou Aiki. Aiki é uma técnica do Shibukawa que poucos lutadores podem fazer. Ela é basicamente usar o ataque do inimigo para causar dano nele. Como se ele redirecionasse a força do atacante para ele mesmo. É uma técnica muito útil para enfrentar pessoas bem maiores que você. No caso praticamente qualquer pessoa é maior que Shibukawa. Então ele usa uma... Aiki ou Aiki é levemente baseado no Aikido. Um estilo real. Mas o Aiki em si funciona praticamente como uma mágica mesmo. Não é possível fazer esse tipo de técnica do mesmo jeito que Shibukawa faz. Túnel negro. Esse aqui é sem sombra de dúvidas. Para finalizar o vídeo. Esse aqui é sem sombra de dúvidas a técnica mais bizarra. Espera aí gente. Vamos lá. Esse daqui o cara que me indicou o vídeo. Ele falou que tem uma pequena ressalva. Que eu vou ter que escolher se eu deixo essa parte no vídeo ou não. Vou dar uma olhada aqui que ele falou que é bem pesado. Mas talvez eu deixe assim mesmo. Mas vamos dar uma olhada primeiro aqui. Vamos lá. Eu acho que é sobre o Gaia se eu não me engano. Sem noção e engraçada que eu já vi nessa porra dessa série. No capítulo especial 15.5 de Bakido. O personagem Gaia simplesmente sai de dentro de outro ser humano. Causando obviamente a morte do mesmo. Não me perguntem como, porquê, quando, onde. Apenas saibam que ele saiu de um ser humano. A desculpa é que isso é possível porque ele é bem pequeno. Mas essa porra aconteceu. Mas é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou é para ir com o seu like. E tchau. O Gaia saiu do corpo de outra pessoa. Pela boca. Causando assim o seu falacimento. Mas a pergunta que não quer calar é. Por onde ele entrou? Será que ele aproveitou enquanto o cara estava deitado lá de quatro no chão? Enfim. Bom gente, é isso. Esse daí foi o vídeo do Aizen. Está aí na descrição do vídeo. Bora dar uma moral para o cara. Eu gostei desse S-Bag. Embora ele meio que não classificou. Porque geralmente quando a gente vê esse S-Bag. A gente vê os caras classificando ali. Botando no topo. Ali na camada 2. Camada 3 tal. E profundezas. Ele meio que não fez isso. Mas deu para entender. Onde é cada parte. E essa última aí de fato. É nas profundezas. Meu Deus do céu. Não escreve. E eu vou ficando por aqui gente. Eu espero que vocês tenham curtido no react. Link desse vídeo como eu falei estará na descrição. E não se preocupe que eu estou trazendo bem mais vídeos para vocês. Tá bom? Então muito obrigado. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.